Se existe uma verdade em negócios da qual eu estou absolutamente convencido é a de que existe uma estreita relação entre o sucesso dos seus empreendimentos e a qualidade das suas amizades e do seu networking. Eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria e nesse vídeo eu vou te falar sobre como que eu faço para escolher minhas amizades e para construir o meu networking. Existem cinco ingredientes que eu costumo observar nas conexões que eu faço com pessoas com quem eu quero desenvolver algum tipo de relação ou de amizade ou de negócios e até para avaliar aquelas pessoas que já fazem parte do meu ciclo de amizades. O primeiro elemento que eu costumo observar é a receptividade. Numa conversa com uma pessoa nova que eu acabei de conhecer eu sempre observo se essa pessoa é receptiva a tudo que eu falo se ela é receptiva aos meus assuntos, se ela é receptiva à minha presença. Quando você conhece uma pessoa que só quer falar de si mesma ou só quer falar o tempo inteiro e não te dá a oportunidade de conversar de participar da conversa interagindo com as suas ideias, com os seus pensamentos dificilmente uma amizade ou uma relação comercial vai prosperar ali porque a pessoa já deu sinais claros de que ela não tem interesse na sua conversa ou por alguma razão ela não se interessa por aquilo que você quer conversar sobre aquilo que você quer falar. Não havendo essa receptividade, essa pessoa não é receptiva dificilmente você vai conseguir prosperar no sentido de obter ali uma colaboração, uma amizade, um network. Dificilmente isso vai acontecer. Então fique atento a esses sinais. Sempre que você conhecer uma pessoa nova observe se essa pessoa é receptiva àquilo que você fala, se ela é receptiva à sua presença e à sua participação na conversa que está sendo posta ali na mesa onde todos estão conversando. O segundo elemento que eu costumo observar é se há interesses comuns. Se eu converso com uma pessoa, se eu começo ali uma relação, estou conversando, conheci, fui apresentado a alguém e existe ali, eu observo ali que há interesses comuns, eu logo imagino ali uma situação em que a gente possa construir algo juntos. Não havendo interesses comuns, entretanto, eu já entendo que ali não vai prosperar, não vai avançar nenhuma tentativa de parceria ou de colaboração nos negócios, talvez até uma amizade, mas uma parceria ou o desenvolvimento de um negócio juntos dificilmente vai acontecer. Imagina a situação em que você quer atrair pessoas para o seu, digamos que você trabalha com marketing multinível, você quer aumentar a sua base, quer trazer uma pessoa, mas essa pessoa não tem interesse nenhum em marketing multinível, é alguém que talvez trabalha lá no serviço público e ela está muito satisfeita com a rotina, ela é uma pessoa que gosta de rotina, ela não gosta de empreendedorismo, então dificilmente ali vai se criar uma conexão para negócios. Talvez uma amizade sim, mas para negócios dificilmente você vai lograr êxito tentando buscar parcerias com alguém que não tenha interesses comuns. O terceiro ponto que eu também sempre observo é se há afinidade. Afinidade também é muito importante. Não havendo afinidade, dificilmente a relação poderá prosperar ou no âmbito dos negócios ou, claro, também na amizade pessoal também, dificilmente isso vai prosperar. Você imagina, por exemplo, a seguinte situação, uma pessoa que gosta muito de política e tem um partido político e ela está toda hora defendendo o partido político dela e você já é alguém que não tem tanto interesse por política, o seu foco é todo direcionado para negócios e a pessoa está toda hora querendo falar do candidato dela e às vezes até está tentando te convencer a votar no candidato dela, é um militante e o principal assunto dessa pessoa é isso. Olha, dificilmente você vai suportar manter uma relação de frequência, né? Você vai ter... dificilmente você vai conseguir ter frequência numa amizade desse tipo porque vai te roubar energia, vai te roubar paciência e paciência é um recurso esgotável, ele não é um recurso inesgotável. Se você é do tipo que gosta de ir para o cinema no final de semana e a pessoa gosta de ir para o bazinho, se você é do tipo que gosta de correr na praia e a pessoa gosta de fazer a pelada, jogar pelada com os amigos e tomar cerveja depois disso, dificilmente vai haver situações em que vocês estejam juntos porque toda hora a falta de afinidade vai levar vocês em direções diferentes e dificilmente você vai conseguir. O mesmo vale para o futebol, digamos que você seja alguém que não curte muito futebol e a pessoa toda hora quer falar sobre o investimento que o time fez e a arrecadação do último jogo e que o time tal comprou muito caro, o jogador tal. Olha, se você não gosta de futebol, dificilmente vai conseguir passar muito tempo conversando com alguém que esteja focado nesse tipo de assunto então ter afinidade é importante se você está buscando conexões com pessoas que possam contribuir na sua vida pessoal ou nos negócios, uma parceria ou para uma sociedade observe-se afinidades, porque a falta de afinidades gera conflitos, gera perda de energia e isso vai dificultar muito que você prospere na amizade ou no network. A quarta coisa que você precisa observar e precisa observar bem isso é se há reciprocidade se você está numa amizade ou você está querendo construir uma amizade você observa que você faz pela pessoa coisas que ela não é capaz de fazer por você que você faz por ela muito mais do que ela é capaz de fazer por você essa relação não vai ser saudável, não vai ser uma relação boa, seja nos negócios seja numa amizade pessoal, não vai ser boa, não vai prosperar porque isso vai te roubar muita energia, não vai gerar nenhum resultado positivo para você se você se doa demais para a pessoa e a pessoa te lança um sorriso ali você já se derrete toda para poder fazer alguma coisa que ela te pediu isso vai roubar muita sua energia e não é uma amizade justa porque se a pessoa não faz por você aquilo que você é capaz de fazer por ela essa relação ela é desigual porque aquela pessoa simplesmente não faz por você o que você é capaz de fazer por ela e a quinta coisa que você precisa observar e observar muito é se essa pessoa tem atitudes positivas em relação a você e se ela tem uma atitude positiva em relação a ela mesma e a outras pessoas pessoas negativas vão roubar muita energia de você elas vão te colocar para baixo e isso não é legal você precisa ter pessoas que estejam te incentivando e não te desmotivando pessoas que estão toda hora reclamando de alguma coisa culpando alguém de alguma coisa e estão sempre envolvidas em algum tipo de confusão esse tipo de amizade não é legal você precisa de pessoas que te incentivem, que te coloquem na direção daquilo que você quer alcançar aquele amigo que durante a dieta te oferece doce, te oferece churrasco esse amigo ele não está tendo uma atitude positiva em relação a você se ele faz isso no churrasco, ele vai fazer isso também nos negócios ele vai fazer isso em uma série de outras coisas pensando muito mais nele do que pensando em você e isso não é legal, é importante que você observe o tipo de atitude que a pessoa tem em relação a você se ela te incentiva, se ela tem uma atitude positiva isso aí faz toda a diferença grosso modo, as verdadeiras amizades são aquelas que o amigo fala bem de você nas suas costas e fala mal na sua frente, a rigor, um amigo de verdade diz pra você muito mais daquilo que você precisa ouvir do que daquilo que você gosta de ouvir então a dica de hoje era essa, espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa eu saber que você gostou, escreve aí o seu comentário e se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece aqui eu compartilho conteúdo sobre negócios sobre empreendedorismo, sobre consultoria empresarial e se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto pra conhecer o meu treinamento de formação de consultores empresariais onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber pra ingressar no mercado de consultoria de maneira inteligente e bem planejada por hoje era isso, muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima